Fala galera, saudações mais uma vez no canal AVFPRP Pessoal, vamos continuar em nossas videoaulas, dicas, todas as que continuamos a falar do Irons, tá bom? Já falei mais na parte de apresentação, depois Falando mais dos utilitários, tá? Na parte de acessórios Agora eu vou falar da parte de segurança, tá bom? Mais uma categoria aí das utilidades do Irons Tá? Aqui ele fala basicamente de antivírus, certo? Aqui ele tem o E7 Online Scanner, pra você fazer uma varredura E o Malware Bytes, tá bom? Que provavelmente é o melhor programa pra fazer varreduras de malware no seu computador Tá? São duas ferramentas bem interessantes Eu faria a inclusão de mais algumas, como o ADW Cleaner Umas outras ferramentas que eu já falei no canal Macaf Stinger Tá? O ZHP Cleaner Mas eu acredito que essas duas ferramentas vão te atender muito bem Tá bom? Então, se você desconfie que seja uma coisa relacionada ao vírus Vem aqui em segurança Tá? E já trabalhe com essas duas ferramentas Elas são bem simples, eu vou mostrar pra vocês, ó Bem simples, ó, tá? Só vem aqui em Scan Certo? O Malware Bytes trabalha da mesma forma, tá? Já falei dele no canal Vou dar uma pincelada bem rápida aqui Tá, ó, bem tranquilo também Tá? É a versão gratuita dele Além disso E agora, meu serial Como que eu vou fazer se eu quiser Reinstalar o Windows Formatar Aqui a gente tem um programinha pra você fazer isso Que é o Keyfinders Pra te mostrar aí o serial do seu Windows Tá? Se você não tem anotado Tá bom? E pra você, sei lá Se você quiser modificar O seu acesso Às vezes, pô, você não consegue entrar no Windows Porque esqueceu o seu A sua senha Pô, e agora? Então, você pode usar o LaserSoft Password Recovery Ou o NT Password Edit Dois programas aí pra você aí Resetar esse password Ou mudar, tá bom? E ter acesso ao seu Windows novamente Porque nem sempre O seu sistema foi corrompido A gente só esqueceu a senha Tá bom? Então fica aqui Essa terceira videoaula A gente falou de programa de segurança Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Você gostou disso Se eu já ia pra fortalecer o vídeo Igual o canal Se você gostou muito Se inscreve E você gostou mesmo Compartilha os nossos vídeos Tá bom? É isso aí galera Um grande abraço Fiquem com Deus